Galerinha, hoje a gente vai abrir Lucky Pixelmon aqui no espaço Então é o seguinte, o desafio do like Vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes de eu mostrar pro Trevor a minha nova habilidade Sua habilidade nova? É, mas eu só vou mostrar pra vocês deixarem muito like no vídeo, Trevinho Deixa o like, eu quero ver a habilidade nova dele Então vamos lá, quando eu usar vocês deixam o like Vai em 3, 2, 1 e... Deixa o like! Eu vou fazer meus Deoxys usar um poder em você e você vai ficar careca O Mr. Mime não apoia Deoxys Deixa ele careca Então deixa o like aí, galerinha Se inscreve no canal, ativa o sininho E agora, sabe o que eles vão fazer? Ficar com o vídeo Fala, rapazada, beleza? Beleza! Wolf aqui, sim, bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai fazer um negócio meio novo Porque a gente vai abrir Lucky Pixelmon no espaço, Trevinho Certeza que vai vir só Deoxys Será, mano? Porque pra quem não sabe... Clay Fairy, Clay Fable O Deoxys é um pokémon do espaço, ele não é da terra, tá ligado? Então, mano, se vier, vai ser da hora, Trevinho Então, mano, ali tem uma nave gigante Quer ir pra lá? Vamos pra lá? Vamos, vamos, vamos Se eu não me engano A Clay Fairy, Clay Fable, veio a Era da Lua, né? Sim! Trevinho, vem aqui, vem aqui embaixo Vem aqui embaixo Ô, pera, pera Ô, aperta esse botão aqui Que a gente vai ser teleportado pra dentro de uma nave espacial, mano Uh, estamos numa nave... Carga! Legal! Sardar, eu vou um pouco longe de você, Trevinho Só pra gente não ficar junto Ah, tá, aqui abre, beleza É, pra não bugar, né? É, eu acho que vai ser meio difícil a gente abrir Lucky dentro desse lugar Nossa, mano, eles vão cair tudo pra fora do espaço Eu vou dar o seguinte Eu vou dar Game Mode 1 e vou lá pra cima da nave, mano Eu vou também Muito apertadinho aqui Muito apertadinho Muito apertadinho, beleza Cheguei aqui já, já tô aqui em cima Então, vamos lá, Trevinho, vamos lá? Achei um lugar top pra abrir aqui Vou dar um spawn point aqui Ah, não, não tem um portal de ultra-beaches no espaço, né? Acho que tem zero a visitar a gente Só que nunca saiu, né, uma ultra-beaches de lá, né? Vamos lá, Trevinho, valendo já, demorou? Pode ser importante Meu Deus, Trevinho Olha o chat, sério Fica olhando o chat O que, o que, o que? Que coincidência absurda Cadê? Não deu nada ainda Era, ó lá Mano, você já pegou Deoxys? Aham Mentira, velho Aham E é um Pokémon do espaço, tá ligado? Não, perfeito, perfeito Ó, vem o Maimjur também Do espaço, tá ligado? Deixa eu tirar esses redstone daqui, tá ligado? Oh, louco, Trevinho Oh, louco Tá Estão me atrapalhando aqui, mano Beleza Mano, eu só peguei dois Pokémon por enquanto, Trevinho Eu também Só dois E olha que é um que eu não ia usar Oh, o Finho! O que? Dois Deoxys Mano, mentira, mano É sério, mano Mentira, mano É sério, velho É sério porque o vídeo é no espaço, né, Trevinho? Então, mano Pra mim já veio um Mr. Maim aqui Mano, Mr. Maim? Mr. Maim do espaço, tá ligado? Mr. Maim não pode Mr. Maim do espaço, Trevinho Tá ligado que ele fica no espaço Nossa, que coisa que é essa? At the speeds of light Que da hora Acho que eu tô quebrando tudo a nave Por causa que eu tô tirando os acidstone Ah, dá nada, mano Dá nada A gente só não vai conseguir voltar pra terra Tô zoando Não, mas a gente usou Deoxys, pô É verdade É verdade O Deoxys usa o modo defesa dele, tá ligado? Aí ele protege a gente A gente faz o seguinte A gente pega o Mr. Maim E fala pra ele proteger na nave, tá ligado? Ah não Terceiro Deoxys, mano Tá zoando com a minha cara, mano Mentira, mano É sério, mano Três Deoxys Pega todos pra mim Depois você mostra Depois você mostra, mano Vou mostrar, mano Mano Nossa, eu queria que eu tivesse vindo com Deoxys, mano Ia ser muito legal, mano Eu gosto pra caramba do Deoxys, a Bia Trevinho Enfrentei o Deoxys no modo defesa no Pokémon Go Ele era muito difícil Não, eu imagino o modo defesa dele No Pokémon Go já não é tão igual o Pixelmon, tá ligado? Aham E lá, mano O modo defesa dele deve ser tipo um escudo, tá ligado? O bagulho Muito, mano Tipo Quatro pessoas nível 40 Não conseguia enfrentar Num laço ainda, tá ligado? Nossa Eita Alfin, dá um killzinho Arroba aí Vou dar, vou dar Deixa eu pegar esse Pokémon aqui Beleza Tá Já caiu? Eu acho que sim Tá Dei um killzinho Uê, beleza Ah, caiu mesmo Caiu mesmo Tá Nada Nada Ai No quê? Mano Ah, não O que aconteceu? Eu tenho que dar um Game of Doom de novo, mano O que aconteceu contigo? Eu tava andando Tipo Pra trás Abri o Lucky Eu caí dentro da nave Deu um buraco que eu saí, tá ligado? Imagina tua cara, o filho Ah, Cleifa A Cleifa também deve ser da lua, né? É É É um dos três? Eles tem a pedra da lua até? Tem a Lunala também, né? Que é do... Deve ser da lua também, né? Bem provável A Lunala deve ser E a Sogalia do Sol, será? Mano, mas será que tipo assim Deve ter mais Pokémon na lua? Tem, por exemplo O Nebulino lá Que é o Cosmon Eu acho que é É o Cosmog lá Aham O Cosmog Ele tem propriedades do espaço, tá ligado? Mano, que da hora Eles podiam fazer mais coisas disso, né? Uhum Mas é porque Não é todos os Pokémon que estão na Terra Por exemplo Arceus não é da Terra Não, mesmo, mano E tem muito Tipo, Deoxys não é da Terra As Ultrabishes é de outra dimensão E eu vou dar um QAzinho rapidão Trevinho, pode? Por favor Pera, deixa eu pegar esse Pokémon Beleza Aqui o E Já tá no Paint Vamos lá Vai, vai, vai Entra na Pokébola Beleza Aqui o E Beleza Mano, você tá com 3 Deoxys, Trevinho? 3 Você vai usar os 3? Não Ô, louco, Trevinho Não vou usar os 3 Mas vou te mostrar depois, tá ligado? Ô, louco Mas vai usar um? Ô, Macleife, hein, bom? Eu tô achando que o Mr. Mime Ele já é parça dos Pokémons do espaço Tá ligado? Por quê? Porque sim, mano Você tá pegando vários Meu Deus, outro é que nem Fable Você tá pegando vários Pokémons do espaço Tá ligado? Então quer dizer que o Mr. Mime É do espaço também Ah, entendi, eu vi Aqui, ó Outro Mime Jr. Agora vem um Deoxys pra mim Sério? Um Deoxys? Agora vem um Deoxys pra mim Da hora, da hora E sabe o nome que é Deoxys, Trevinho? Ah É um Deoxys verde É o Deoxyshine? Não, não É porque Lembra aquele vídeo que a gente fez Trocando os poderes do Raikou Ah Então, ainda não Não destroquei ainda É porque O Deoxyshine é verde e amarelo É, ele parece do Brasil, né? Todo mundo fala Quando eu fui lá na Lá no Pegar o Pokémon GO Lá, esse lá É o Deoxys Brasil, hein Ah, mano O que aconteceu? Dá de novo Tá, só deixa eu pegar esse Pokémon Que veio agora Juro pra você que eu não abri nenhum pack ainda Sério? Mas é bom a gente fazer aquela coisa Tipo, você pega, tipo Enquanto o Akamata, tá ligado? Você vai abrindo, tá ligado? Aham Que com nós dois abrindo lá Que eu não sei porque dá isso Não é trevinho Ainda mais cheio de Redstone em volta Ah, e qual é o Deoxys? É, pera, já vou ver Vou dar um comando Será que dá certo? Será que adianta? Dá uma olhada Deixa eu ver Qual que é o ID da Redstone? Mas Redstone mesmo? É Redstone Tá Deveia parar de funcionar tudo daí, tá ligado? 3, 3, 1 0 Meu Deus, pera Agora vai dar um comandão, Trevinho Pera Pera Ah, 0 blocos Ah Ah não, mano Tá zoando, mano 0 blocos, Trevinho Uf Oi Mano O que? Mano, daqui a pouco tu olha Daqui a pouco tu olha, tá ligado? Mas eu vou ter que reiniciar o Minecraft Por que? Dá TP em mim O que aconteceu? Rapidão Ah, não Dois Trevor, não Dois Mr. Mime, não Tá vendo eu, dois? Tô vendo dois Dois Mr. Mime, não Tá vendo eu jogando o bulaco? Tô Tá vendo eu andando? Tô, mano Ah, tio Não Dois Mr. Mime, não Vamos lá, então, Trevinho Pra nossa batalha Meu time não ficou dos melhores, não Falar pra você, hein Não é? Não gostei muito, não Mas tudo bem Tipo, é o que veio, tá ligado? É o melhor desenho que eu podia fazer, eu acho Vamos lá? Vamos lá, então Eu só tava iluminando aqui Pra ficar bem bonitinho Vamos lá, então Vai Três Dois Primo Primo do Trevor Ai Pera Ai, agora foi Eu joguei errado, tá Agora sim Ai, vai vir com esse Stealth Rock Aqui, mano Tá Ai, tá Beleza Vou dar essa tag aqui Ai, ela Nossa Beleza Ah, esse ataque Esse ataque é tipo Coisa O Endurecer Não, esse ataque eu tô usando É tipo O Outrage Mano Tipo Vai vários de uma vez Tá ligado? Tu percebeu, Fim? Ai Eu percebi Eu usei endurecer lá, Fim Olha quanto tá tirando de vida Nossa Tô tirando muita vida Tá Vai derrotar Beleza Tchau Não, não derrotou Beleza, tá Ficou com um pouquinho a vida Hum Tá O Zé da Hora Bem provavelmente vai ser um Mais rápido que ela, eu acho Deixa eu ver Vai, beleza Ai Beleza Tchau, Jansi Zé da Hora Zé da Hora Vamos ver o que você vai jogar pra gente Ele é um Lutador e elétrico, mano É uma tipagem Muito Muito OP, mano Sabe por quê? Hã? Porque ele, tipo Ele ganha vantagem sobre uma coisa que dá dano nele, tá ligado? Vamos ver O que o trevinho tá demorando? Tá, mano Vou fazer isso mesmo, vai Latias Tá Tá Hum Vou continuar com esse lag aqui Acho que ele é Nossa Já era, então Pusa da Hora Reflex Type Tá, vou tentar dar isso Mas não vai tirar muita vida, não Eu acho Acho que Ah, tiro sim Mas beleza Vai abaixar meus status Ai Tá, mas a Lads tem Recover, mano Esse que é o complicado Tá Beleza Não derrota Ai Vou ter que dar isso, galera Ai, eu usei ataque errado Ok Tem que usar esse ataque que não tem o que fazer, tá Sai aqui, beleza Ahn Psíquico e Dragão Deoxys pra você, trevinho Deoxys Deoxys Que? Tu tentou usar um ataque tipo Dark, né O que você fez? Lembra que eu sou elétrico agora? Ahn Sabia não Sabia não Sabia não Tá Elétrico agora Sou Ó Nossa Tá Vamos ver se esse daqui derrota Beleza Ai, derrotou ainda Beleza Boa, derroca Você usou alta tipagem, né Não Eu só fui no psíquico, então Tá ligado? Tag psíquico Verdade, pior Tá Deixa eu pensar Aqui, ó Ah, é Bioware Tá Recoverzinho Beleza Show Ai, tá Nossa, ele é muito forte, o Bioware, mano Lutador, mano Acho que o Bioware não é lutador, não Acho Será que é Chovermau, se não me engano Tá Vai, Vic Monstro Vai, Vic Monstro Vic Tini? Vic Monstro Vic Tini, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Deixa eu ver Ué Foi super efetivo e tirou isso de vida? É porque a defesa dele é incrível, mano Eu giro pra você Ah, não foi muito efetivo Ai, meu Deus Tá Lutador Vamos lá, vou dar um Swords Dance Tá Vamos lá Isso Beleza 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 Ai, tá bom Agora vai dar um Sacred Sword, vai Beleza Beleza Quase Vai Vai Vai, 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 vai Vai que eu dei Vai que eu dei Beleza Tchau Tá, ele abaixou bastante Ok Meus status, tudo bem Lutador Lutador E água Pra você Pra você Vamos ver o que o Trevin joga pra nós Tem nem como, hein Tá Beleza Ainda bem que eu põe esse ataque aqui Só pra tirar uma pira Beleza Ah, não Ele sempre põe o célebre pra Que? Ah, não Tá, metal Metal e psíquico Metal e psíquico Beleza Volcanion Hum Cara Azedou, hein Já era Ah Beleza Empatou Mas, Alfinho Sabe o que me deu força? Oh, caramba Por que eu coloquei queimado zero? Pera O que que te deu força? Olha o que me deu força, Alfinho Pera Um Dois Três Quatro Eles ligaram o meu DNA E ativaram o Trevor Achatado Pera Um Dois Três Quatro, Alfinho Meu Deus Ele veio com quatro Deox Então é assim que eu finalizo o vídeo Empatando com o Trevor hoje Empatando? Ainda tinha um articuno só pra te comentar Deixa o like aí Inscreve o canal Ativa o sininho Até o próximo vídeo Ó, mas hoje a gente empatou Porque, tipo, tu ganhou uma e eu ganho outra, né? Não dá